Música Casca Grossa está hoje em Paris, França, no Fride Lascar. Vamos participar da meia-maratona de Paris. Para registrar essa corrida, eu vou levar uma camerazinha que ela vai alternar. Vai ficar na minha cabeça, vai ficar no meu pulso. Para vocês terem ideia do que é a emoção de correr uma corrida desse porte. É uma concentração imensa de pessoas, 27 mil corredores. Casca Grossa na França! É o inicinho de uma jornada de quase duas horas. Música É a festa da meia-maratona de Paris. E o Casca Grossa está aqui, correndo, levando, está correndo para vocês. Música Música Tem maluco para tudo. Música 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 O famoso Rio Sena. Música Diversos países, nacionalidades, línguas, idade, classe social. Aqui tem de tudo. Música Música Uma média muito boa. 4 minutos e 40 segundos nesse quilômetro. Estamos no quilômetro 8. É lindo! Correi pariu da Casca Grossa! Música Segundo ponto de hidratação. Chegando agora na marca dos 10 quilômetros. Música 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 Já passamos os 16 quilômetros. Ritmo muito intenso. E aqui na sombra fica muito frio. Vamos engrenar agora um ritmo forte, final, para ver se a gente consegue fechar com menos de 1 hora e 50. Música 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 Todo momento a perna ameaçando travar, câmbra nas duas, canturrilhas, mas a gente chegou bem. Música 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 1 hora e 47. É casca grossa! Essa aqui eu mostro com orgulho. Corrida casca grossa, muito frio. Foram 4 meses de treinamento. Mas a receita é fácil. É, força de vontade, persistência e o resto é raça. Um brinde à meia maratona de Paris. É saudade, ó. Agora nós temos o Champs-Élysées, vai shopping! Fantástico! É, força de vontade, persistência e o resto é raça. Quedas ou pedalando Hoje o esquema é diferente Vamos acompanhar o coquetel de lançamento da Brow Trip Acessoria Esportiva Vamos conferir que essa galera aqui é bruta Acessoria faz parte do processo Do circuito de corrida de aventura E de transferir a experiência que a gente tem No mountain bike, na corrida de aventura Para atletas iniciantes Para quem quer só melhorar um pouquinho o treino A gente quer agregar cada vez mais gente Para curtir a natureza E sair desse esquema shopping, internet e tal E fazer as coisas junto à natureza Que é o nosso esquema A nossa assessoria tem três focos principais Mountain bike, corrida de rua e corrida de aventura A corrida de aventura sim que a gente quer trazer mais atletas Que a gente vai ter a parte de canoagem A parte vertical, a parte de orientação E treinamentos em lugares diferenciados Vamos para Lapinha, vamos para Cerro de Cipó Vamos para o Retiro, vamos para Rio Acima Para mostrar para a galera tudo que a gente vem conhecendo Ao longo dos anos, no meio do mato, aqui ao redor de BH Quando a gente começou, eu e o Zelis Thiago Quando começou como atleta, a gente passou por muitas dificuldades A gente não conhecia ninguém Não sabia o que levar numa corrida O que fazer, que tipo de equipamento a gente ia usar Já passamos vários perrengues de virar à noite Com fome, com frio E por aí vai Como dizer, sempre no pelo Mas com essa assessoria agora a gente tem essa oportunidade De levar o atleta numa corrida Até trazer ele para a nossa equipe Para poder fazer uma prova junto Para ele poder aprender A gente dar as dicas Então a assessoria vai fazer parte do estudo Nós vamos sair para treinar junto Vamos combinar de fazer uma prova fora Até fazer uma prova mais longa De virar à noite Que já é uma nova experiência Um desgaste a mais Uma noite sem dormir Alimentação tem que ser diferenciada Equipamento diferenciado Então tudo isso aí a gente vai conseguir dar um suporte para os atletas Para quem está começando Até mesmo para quem já participou das outras etapas nossas Mas ainda não tem esse jogo de cintura De como lidar com a prova mais longa A atividade física hoje em dia é primordial Para a existência do ser humano A gente já nasceu em movimento Então temos que manter o corpo em movimento Então se você quiser ficar bruto mesmo Vem para a Broca e nós temos a fórmula mágica Se você quer, você pode, você consegue Isso não existe dúvida Basta você querer Bem, a nutrição para o esporte Não só para o esporte como para a vida Ela é muito importante Ela ajuda muito com que você tenha Se sinta bem Tenha bem-estar mesmo Você consiga desenvolver melhor no esporte também Você consiga maior performance Você tem que saber se alimentar um pouquinho Antes, durante, depois Isso é fundamental para que você evolua no esporte Um prazer enorme estar aqui hoje O pessoal da Broca Praticamente começou na corrida de aventura Na expedição Estrada Real Uma prova que eu idealizei E é com muita satisfação que eu vejo A turma se desenvolvendo Se destacando nas provas Não só como corredores Mas na organização também Acho que o diferencial da Broca É justamente esse estado de espírito Essa alma ativa que eles têm É super entusiasmante Cada atleta tem uma energia Às vezes não está bem Ou por questão familiar De trabalho E eles sempre são atletas para cima Eles acreditam E todos nós sabemos que o corpo Não convive bem Se a alma, né? Se o espírito não estiver ativo Como o corpo é entreinado São pessoas que me fizeram descobrir Um esporte que entrou no meu coração E na minha veia Que não consegue sair mais Ser cártica grossa E ser bruta é bom pra caramba A rua de aventura Ela me desperta um desafio Sabe? O tempo todo Você está vencendo dificuldades Você está vencendo obstáculos E isso você traz para a vida Para o dia a dia Então assim, num trabalho Tem hora que está difícil Aí você fala Não, eu vou conseguir Eu vou dar conta Então você começa a aprender A suportar coisas Às vezes na vida Que você não suportava E além disso As belezas, né? A natureza O contato com a natureza Pedalando, correndo, remando Isso pra mim é uma diversão pura É lazer também Então junta um pouquinho De desafio De sofrimento Com prazer Totalidade casca grossa Pro trip e aventura Muita novidade Já temos datas confirmadas Já temos cidades confirmadas Primeira etapa vai ser 14 de abril Na Sérgio Cipó Uma bela região Todo mundo conhece Quem é de fora também É doido pra conhecer Tem muita gente de BH também Que não conhece Vai ter essa oportunidade Pra quem é estreante Pra quem nunca fez Pra quem já é Digamos, né? Nossa categoria pro E a segunda etapa Em Boa Esperança Sul de Minas A Represa de Furnas Que é um belo lugar também E a terceira etapa Ainda a gente tem data Mas não temos região Já tá pra definir E encerrando o circuito Com a premiação Com a festa legal Que a gente tá programando Esse ano tem muita novidade Se você quer ser um super atleta Vem pra Brow Que nós vamos ter brutalidade Sobrando pra tornar Esse sonho seu possível O Casca Grossa vai ficando por aqui Mas semana que vem Estaremos de volta Você também pode nos acompanhar Pela internet Acesse nosso site www.cascagrossa.com.br E também pode nos seguir E também pode nos seguir No Twitter Em Arroba Casca Grossa TV Até semana que vem Geraldo Que é mais velho Ele não aguenta O baraiado Como ele mesmo diz Vocês redam pra chegar Igual eu aqui 43 anos Não, não sou o Geraldo Eu sou o Richard Guia Depois da avalanche Banheiro, banheiro, nó Ainda bem que tem um mictório aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem